Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao F3 Reviews, meu nome é Fabrício de Castro e hoje nós preparamos pra vocês a montagem aqui da nossa coleção 3D Metal Models e o item de hoje vem direto do universo Star Wars, uma das mais temidas armas do Império, o Imperial Star Destroyer e olha que linda que é essa peça, rica aqui em detalhes de impressão a laser que foi feita aqui na chapa de metal nessa placa aqui vem vários itens maiores que vai compor a coleção e nessa outra chapa aqui as partes menores, os detalhes e antes de mostrar pra vocês aqui as instruções de montagem, vamos aproveitar pra deixar um like aqui no nosso vídeo pois assim o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo e assim ele distribui nossos vídeos pra mais pessoas e vocês ajudam o nosso canal a crescer. Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui as instruções que veio aqui pra gente da montagem as peças aqui são maiores que vai compor ali o Imperial Destroyer e a gente tem que tomar mais cuidado com as partes menores aqui a parte da turbina que vai ficar aqui atrás, os propulsores, repulsores e tudo mais mas em tese acredito que essa peça não vai ser tão trabalhosa quanto as outras que a gente já montou lembrando que se você quiser assistir os outros vídeos da coleção, você pode clicar no card que tá aparecendo aqui em cima pra vocês já montamos a X-Wing também aqui do universo Star Wars, já da aliança Rebelde e agora nós vamos montar a parte do Império também e é isso aí galera, antes da gente começar, já aproveita aqui pra se inscrever no canal, deixar o sininho de notificação ativado pra assim você assistir todos os vídeos que a gente subir aqui pra vocês da nossa coleção 3D Metal Models e das outras que a gente tem aqui no canal lembrando que a gente tá com vídeo novo no canal agora toda segunda e quinta-feira também então não perca, fique ligado pra vocês não perderem nenhuma novidade que tem aqui pra vocês semanalmente é isso aí galera, chega de conversa, mãos à obra e bora começar solta a vinheta! e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui na nossa coleção 3D metal models aqui pra vocês. E hoje nós montamos o Imperial Star Destroyer direto do universo Star Wars pra vocês. E olha que lindo que ficou a parte superior da nave, com vários detalhes aqui na torre de comando também, que ficou muito linda. Na parte aqui traseira nós temos as turbinas aqui da nave, e também tem vários detalhes na parte inferior que ficaram show de bola. E galera, pra ser sincero, eu fiquei muito surpreso aí na montagem do Star Destroyer, porque eu pensei que seria mais difícil. Mas desde quando eu comecei a montagem da coleção de Metal Models, essa peça foi a mais tranquila de montar. E se você quiser ver mais detalhes aqui dessa peça da coleção, amanhã vai estar disponível aqui pra vocês, tanto no YouTube quanto no Instagram, a versão 360 graus aqui da peça Star Destroyer pra vocês. E fiquem ligados também que na quarta-feira sai aí a versão montano, só que reduzida também nos shorts e no reels pra vocês também. E pessoal, fiquem ligados que na semana que vem a gente volta aí com a coleção Iron Man da Planeta de Agostini. É o segundo vídeo da coleção que tá recheado de conteúdo muito bacana, imperdível. Então fiquem ligados pra não perder nenhum detalhe. E não se esqueça também de se inscrever nas nossas outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Nós estamos tanto no Instagram e também no Facebook, onde a gente posta aí conteúdo de entretenimento geek e cultura pop pra vocês todos os dias. Então corre lá, o link tá na descrição desse vídeo. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!